De acordo com a NR4, não compõe o SSMT o tecnólogo de segurança do trabalho. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. 4. 3,2 O SSMT deve ser composto por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar, técnico em enfermagem do trabalho, obedecido o anexo II.